Me estou com a moça e tu vai endoidar, se liga nesse ritmo Oxa, xa, 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 tu tá doido, é macho? Aqui o povo gosta do piseiro Joga a água! Chama, chama, chama do piseiro Cê é Dona e Silva, menina Chegando na festa, vi um poeirão O nível tava alto, bota batendo no chão É cana na canela e tapiseiro legal As ovinha recolando, o zagueiro passando mal Chegando na festa, vi um poeirão O nível tava alto, bota batendo no chão É cana na canela e tapiseiro legal As ovinha recolando, o zagueiro passando mal As ovinha recolando, o zagueiro passando mal Eu sou da fuleiragem, eu vi pro desmantelho E do nada eu apareço no piseiro Eu sou da fuleira, eu vim pro desmantelo E do nada eu apareço no piseiro Eu sou da fuleira, eu vim pro desmantelo E do nada eu apareço no piseiro Eu sou da fuleira, eu vim pro desmantelo E do nada eu apareço no piseiro E do nada aparece pra cantar comigo O rei do piseiro, meu parceiro Vitor Fernandes Chegando na festa, eu vi o poeirão O nível tava alto, bota batendo no chão É cana na canela e capizeiro legal As sovinha rebolando, os vaqueiros passando mal Chegando na festa, eu vi o poeirão O nível tava alto, bota batendo no chão É cana na canela e capizeiro legal As sovinha rebolando, os vaqueiros passando mal As papinhas rebolando e os vaqueiros passando pau Eu sou da pularagem, eu vim pro desmantelo No nada eu apareço no piseiro Eu sou da pularagem, eu vim pro desmantelo E no nada eu apareço no piseiro Eu sou da pularagem, eu vim pro desmantelo E no nada eu apareço no piseiro Sou da pularagem, eu vim pro desmantelo E no nada eu apareço no piseiro Vamos junto com o cançador de Silva Obrigado pelo convite, irmão! Valeu! É o rei do Piseiro e o DS junto e misturado Vamos embora, menina! Vai no Piseiro!